Hoje vi a estrada, vi o sol e não fiz nada Sem a hora, andei depressa Tinta no cabelo, vou partir para um duelo Sempre o tu, na minha cabeça O amor é um vento quente, que sopra de repente E dá-me o mundo que eu preciso O amor é um grito, a corda muda tudo Eu sei que vou ficar no paraíso Contigo Contigo Tudo o que eu sou E quanto mais eu gosto Corro no tempo de um beijo sobre ti Eres tudo o que eu sou Nada interessa agora, eu sou o bonde e tu as paz Sei que és tudo para mim O amor é um vento quente, que sopra de repente E dá-me o mundo que eu preciso O amor é um grito, a corda muda tudo E eu sei que vou ficar no paraíso O amor é um vento quente, que sopra de repente E eu sei que vou ficar no paraíso O amor é um vento quente, que sopra de repente O amor é um vento quente, que sopra de repente Contigo No paraíso